Bom dia galera, são dez e meia da manhã Estamos na rodovia BR 153 do estado de Minas Gerais Próxima cidade de Prata Uma pequena cidade que tem por aqui Eu acredito que aqui seja a região, a região sul de Minas Vamos chegar ali no posto Pratão Que é um dos postos de maior estrutura que tem aqui pela região Fazer um abastecimento ali E dar uma conferida na rampa ali, dar uma conferida na frente E fazer um abastecimento Tomar um cafezão E seguir viagem O movimento hoje está relativamente tranquilo Aqui é o posto do Tabocão 3 Também conhecido aí do pessoal da rodagem Que roda por essa região aí O pessoal sempre faz parada aí nesse posto aí O Tabocão 3, o Prata É um dos dois maiores É o Tabocão e o Pratão E o Trevão também que é daqui 35km Pra frente 28 graus, tá bastante calor Mas tá gostoso de viajar Essa BR-153 aqui Ela é um pouco perigota devido às ultrapassagens Que é a pista simples E aí o pessoal força muito a ultrapassagem E aí o pessoal força muito a ultrapassagem Vai pra caixinha Dá esse desentreveiro aí Então é A pista sempre Sempre tem que ter muita atenção na ultrapassagem A gente fica fazendo por causa da loucura aí Que dá até medo E usar o bom senso né Se o cara tá se apertando na ultrapassagem A gente não vai Não vai forçar Dá uma segurada Mesmo o cara estuda errado Dá uma seguradinha pro cara entrar E deixa ele vai embora Evita qualquer tipo de entreviro Hoje em dia o pessoal É muito vingativo no trânsito né Você vê o cara fazer uma coisa errada O cara quer ser vingado Então é onde dá esse tipo de erro Deixa o cara ir embora Fica você sossegado Trabalhando tranquilo Assim não dá problema nenhum O posto dos guardas aí abandonado já Muito desativado O posto da polícia aí desativado Só o meu coli Tem um posto pratão Onde a gente tem cadastro pra abastecer Tem que tomar sempre cuidado Toda entrada de posto Saída de posto Quem não tem prática Tem que sinalizar bem Passar com cuidado aí Pra evitar qualquer tipo de problema Não esquecendo que o veículo que tá na rodovia Ele vem em alta velocidade Tem que passar bem com bastante tranquilidade Pra evitar qualquer tipo de De rusco Olhar bem certinho Aí quando eu vou embora Tranquilo Minha gaveta Gavetinha lá não tem nada Tem uma cinta velha amarrada lá Vamos abastecer E ver o que tem Valeu galera Até depois Tchau 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 Tchau